Parece que nem fala, parece que dá ideia Parece que nem fala, parece que... DJ Darix No paredão 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 Você pode até copiar, mas igual, jamais Eu sei, eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal, a brujinha do rabetão Qualidade e elegância, Fidog Diguinho Vou te levar pro beco do beco, cê não escavar Vai levar a manzada Vou te levar pro beco do beco, cê não escavar Vai levar a manzada Vou te levar pro beco do beco, cê não escavar Vou te levar pro beco do beco, cê não escavar Vou te levar pro beco, cê não escavar Vou te levar pro beco do beco, cê não escavar O sangue lança no barco cheio de piranha A tropa avança, navega, arrepuranga Desde uma rola passe numa linda anilha E de cidade, cidade, esbalha a cova O sangue lança no barco cheio de piranha A tropa avança, navega, arrepuranga Desde uma rola passe numa linda anilha E de cidade, cidade, esbalha a cova O sangue lança no barco cheio de piranha A tropa avança, navega, arrepuranga Desde uma rola passe numa linda anilha E de cidade, cidade, esbalha a cova Hoje eu tô no baile da serra Hoje eu tô no baile de favela Aqui no morro das pedras Jogando o dedo pro alto Jogando o dedo pro alto? Jogando roxando, né? Jogando o dedo pro alto? Jogando roxando, né? Só no porto, Brasil, pula o裡, roxando, né? Jogando o dedo pro alto? Jogando o dedo pro alto? Jogando roxando, né? Se tá daqui vai vira moda Dentro da favela Se fazer, esse aqui vai virar moda rebuilt ofatella Catuca, catuca, tcheca, catuca Catuca bem gostosinho A checa dela Catuca, catuca, tcheca, catuca Catuca bem gostosinho A checa dela Catuca, catuca, tcheca Catuca, catuca, tcheca Catuca bem gostosinho Oté Class aunque Qualidade e elegância tem nome Diguinho 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 realiz Diguinho Tô dando tchau pra quem tá falando demais Já foi, bye bye Tô dando tchau pra quem tá falando demais Já foi, bye bye Tô dando tchau pra quem tá falando demais A qualidade Você não copia, amigo Conheci uma mina no morro Que de quebra quis me envolver Eu que era do bagulho todo E a parte que eles pagam pra ver Mexeu com o coração Respirava não Me apaixonei nessa louca Como que eu explico agora pros caras da boca Enchei levar pelo momento Eu fiquei com ela e larguei Ela morreu Qual foi, cj, o que é que aconteceu? IJ Fiquei gamado quando essa linda É Luiz Dias Qual foi, cj, o que é que aconteceu? Fiquei gamado quando essa linda desceu Mais uma exclusiva do DJ Oficial Fluxo Produções E-Eluiz Dias E-Eluiz Dias Apenas siga o fluxo Fluxo Produções Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Passando o rei do Mandela, sei qual é tua intenção As carinha de safada batendo popô no chão As carinha de safada batendo popô no chão Batendo popô no chão Batendo, batendo, batendo popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e não cai em qualquer barco Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e não cai em qualquer barco Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bomba Prepara, pode ir pra, vai ser só Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bomba Prepara, pode ir pra, vai ser só Tão deslizar, deslizar, vem jogando esse bomba Prepara, pode ir pra, vai ser só Tão deslizar, deslizar, vem jogando esse bomba Sem coração, eu ataquei Mande do que sentimento, ela nasceu, aperto plena ilusão Essa bebida, eu estou achando, mas agora ela é... A qualidade, você não copia aqui Quê? Só botar, tá botar, tá botar, não Tá botar, não Faz que ter a cicatriz, o com o pit podor, o coração Vem jogou no coração, tá botar, não Faz que ter a cicatriz, o com o pit podor, o coração Disse pra um hino que todo dia te manda um texto nas manhã Hoje é ele que tá dirigindo no asfalto alto a pote macalão E talvez a tração de amar aquela oposta era interesseira E talvez a chance rolaria se você tivesse um caldo na carteira Eu cansei de só te amar e você me fazer de bobo Lembra sua minha safada, pois é a melhor, quer me dar de novo Tá de passageiro na vô, se emociona no meu ouro Querendo grutar tesouro, achando que eu sou bobo Tô de plantão na boca, vendo droga e fumo já Vindo a minha roupa, ainda tô de brindar Tente do meu coração, mas se convido eu tô contendo Tente do seu compaixão, então vai embora Vai descendo, descendo, vai descendo e dano Pelo Weir Dias Vai descendo, da poupou não no talé Vai descendo e dano Vai descendo, descendo Pra poupou não no talé Vai descendo e dano Vai descendo, descendo Sai da minha vida, mano Você não tem nada Para encher o saco Sai do meu pé, se enxerga Para uma louca, vai lá Mano, eu não te quero Eu já arrumei outro, se liga Eu falei pra ela Que um dia ela ia se arrepender BJ Gabriel Trindade BJ Oficial Fluxo Produções E tudo que eu fazia Era pra dar o melhor pra ela Não quero mais saber de você Sai da minha mão, tá Agora o coração tá gelado Vindo pra cá E não quero nem saber Tendo gana As mulheres me amam Mano, eu tô sem vergonha Virei tipo cafetanta Usa a guia Vai jogando por cima E bola com as suas amigas Assinei o divórcio E fazer com a putaria Vai sentando por cima Senta a tua moreninha Assinei o divórcio E casei com a putaria Assinei o divórcio E se fazer com a putaria Assinei o divórcio E se valei com a putaria De more sober Judas E a toda Virei com a putaria E se fazer com a putaria Marollo Tendo gana OAC Milagre E se fazer com a putaria Cada dia é um baile, cada baile é um beat novo Assim que é, ela está no pé Antes dava nada, a condição era bem pouco Mas sabe né, eu mantive a fé Cada dia é um baile, cada baile é um beat novo Assim que é, ela está no pé Antes dava nada, a condição era bem pouco Mas sabe né, eu mantive a fé Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentando... BJ Gabriel Trindade BJ Oficial Fluxo Produções Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Estava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Estava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Estava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Estava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Primeiramente agradeço a Deus Como pode ter mais um dia de vida Um forte abraço pros amigos meus Chaiver Designer Eu não entendo no camino Eu nem sei como agradecer Foi manhar que me deu a mão Cantar coitada, joelho ralado Tá até caleixado de tanto coração E o menor que virou jogador Outros menor que a vida levou É 직접 roubando batido E o ladrão que virou patou Outra vida, a vida louca Custa o caro pra prender Vem tipos maloqueira A gente não gosta a viver Obrigado Deus e eu sou perda de Deus Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelo dia de vida Peço que me olhe, que todos os seus anjos me guiam Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelos dias de vida Peço que me olhe, que todos os seus anjos me guiam E se eu falar o tato de robô que eu comprei esse ano Vão falar que eu tô mentindo, vão falar que eu tô roubando A tchuinha, a tenera, a vestrão preta e amarela De tato cortadinho, os pneus ficou careca Então de vim toca uns robôs no meio da favela Saca dos retrovisor, liga o biscalé É os menor que já vai, oh, tira de giro e já era Fica no tambor, é pouca vida Só vá com na ré, só vá com na ré Nas favelas Nas favelas não tem sinal E os menor tocam os tramor, os motoloque é o dom Que toca no barro, na solta e no mu Os da guitarra radical, é o quintal dos perigosos Respeita meu pão, desconhecido, bizafô Nas favelas não tem sinal E os menor tocam os tramor, os motoloque é o dom Toca no barro, na solta e no mu Os da guitarra radical, é o quintal dos perigosos Respeita meu pão, desconhecido, bizafô Dreyson Rodrigues Dreyson Rodrigues Scheifer Designer Diretamente é E uns anos atrás Eu discuti com os meus pais Tava tudo desandando Fui demitido do Trump E não tava ajudando em casar Mas não analisei Que eles que iam meu pé E deixei minha coroa na preocupação Que eu entra pra vida errada Eu quis saber disso tudo Meu pai me xingou de tudo Quase me pegou no mu Ô menino vagabundo Ô menino vagabundo Falei que a vida cantou Ele não acreditou Até que a vida me mostrou que eles tinham medo De eu passar o que eles passaram Ô vitória chegou Deus abençoou O barraquinho de madeira Os buracos da telha Ele já tampou Amém Ô vitória chegou Deus abençoou Hoje eu entendo Preciso passar velho Pra dar valor Ô vitória chegou Deus abençoou O barraquinho de madeira Os buracos da telha Ele já tampou Amém Ô vitória chegou Deus abençoou Hoje eu entendo Preciso passar velho Pra dar valor Pra dar valor Pensar Pensar na vida Refletir Meu Deus o que pode eu fazer Abra a janela e não vejo o sol brilhar Abra a carteira Tem nada pra contar Mal desespero Dois filhos pra criar Ando esquecido do lado de cá Estão com muito Mas pouco pra dar Guardando dinheiro Pra poder tentar Enquanto esse lado Do mapa Meu Deus Só histórias Hoje eu tenho pra contar Por isso nós canta Por isso eu canto Por isso nós canta O que resta é sonhar Por isso nós canta Por isso eu canto Por isso nós canta O que resta é sonhar Sonhei que a favela tava linda Que todas as paredes tinha tinta Criançada corria no meio da rua E o céu tava cheio de pipa Ninguém é gaba e gabacia E as Dona Maria sorria Tinha até barraco com sacada Virado de frente pra piscina Acredita? Chuva de carro importado Os menor desfilava Ai 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 Lá tava tudo na paz Polícia nem passava Preto pobre pavelado Era respeitado Não discriminado Ali ninguém mais via O sol nascer quadrado Por isso nós canta Por isso eu canto Por isso nós canta O que resta é sonhar Por isso nós canta Por isso eu canto Por isso nós canta O que resta é sonhar Sonhei que a favela tava linda Que todas as paredes tinha tinta Criançada corria no meio da rua E o céu tava cheio de pipa Ninguém é gaba e gabacia E as Dona Maria sorria Tinha até barraco com sacada Virado de frente pra piscina Acredita? Chuva de carro importado Os menor desfilava Ai 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 Lá tava tudo na paz Polícia nem passava Preto pobre pavelado Era respeitado Não discriminado Ali ninguém mais via O sol nascer quadrado Por isso nós canta Por isso eu canto Por isso nós canta O que resta é sonhar O que resta é sonhar O que resta é sonhar Corre melhor, corre, corre que o mundo é seu, o mundo é grande Vai além, vai em busca do progresso, vai atrás do que é seu É um X novamente E o DJ Muka Elas tão perdendo a linha, elas tão doidona, doidona, doidona Tão tão se agarrando, se chamando de piranha Levei ela pra festa, elas foram a tração Que tiro de perna aberta, bateu a bunda do sol Vai desce de perna aberta, vai bater a bunda do sol A festinha do Luan, é só prostituição Vai desce, vai desce, desce, já bate a bunda do sol Vai desce de perna aberta, vai bater a bunda do sol Então pode vir a boca, que nós tá na condição Então vem pra cá piranha Vem piranha, vem piranha Vem piranha, vem piranha O chefe tá te chamando O taxi vai te buscar O bonde tá te aguardando Quando os fotos chegam aqui Tu vai ser minha tração Vai desce de perna aberta, vai desce de perna aberta Ai, 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 ui que maravilha Ai, ui que gostoso Ela chupa minha língua Isso é delicioso Rainha do Sucksucks Essa mina é um abuso Chupa, chupa, chupa Chupando tudo Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa chupa Ela é profissional É a vida encha maluco Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau